15 de abril, evangelizar nossa missão. São Crescente Foi martirizado por não negar a Jesus Cristo. São Crescente nasceu em Mira, na Ásia Menor. Crescente chorou muitas vezes quando percebeu pessoas que se entregando a religiões politeístas de muitas divindades, longe daquele que é o único Senhor e Salvador. Jesus Cristo Seu esforço era o de levar a sua experiência, primeiro, através de uma oração de intercessão constante pela conversão de todos. Certa vez, numa festa pagã aos deuses, ele se fez presente e movido pelo Espírito Santo. Começou a evangelizar. Inimigos da fé cristã o levaram a um juiz, que propôs que ele apenas expressasse exteriormente o culto às divindades pagãs, com o objetivo de preservar sua vida. Crescente desprezou a proposta e foi martirizado por não negar a Jesus Cristo. São Crescente, rogai por nós, evangelizar nossa missão.